É o DJ Ping Pong e o Doutor JK Basta o Dudu Misunodos novo acelera o Camaro Cordão fino de ouro branco dentro da camisa O cheiro do Emílio exala no pano importado A tal lacoste que o pai encomendou da gringa Passei no chacal e deixei o cabelo na régua Na volta pra casar um quadro mas nada constou O roco do Camaro é melodia pra ela Deu mó levar puta calor em cima do capô Anoiteceu hoje sem baile vou beber morar Elas querem beber quatro garrafas acho que é pouco Quero ficar louco vendo essas mina dançar Hoje a favela o Wizz é fato que amanhã de novo Ela se pergunta quem é os menor problema Fica a interrogação melhor tu não saber Tá querendo curtir fica a vontade sem problema Mas saiba que amanhã é cada um no seu rolê É que ela se pergunta quem é esses menor problema Fica a interrogação melhor tu não saber Tá querendo curtir fica a vontade sem problema Mas saiba que amanhã é cada um no seu rolê Anoiteceu hoje tem baile vou beber morar Elas querem beber quatro garrafas acho que é pouco Quero ficar louco vendo essas mina dançar Hoje a favela o Wizz é fato que amanhã de novo Anoiteceu hoje tem baile vou beber morar Elas querem beber quatro garrafas acho que é pouco Quero ficar louco vendo essas mina dançar Hoje a favela o Wizz é fato que amanhã de novo Anoiteceu hoje tem baile vou beber morar Quero ficar louco vendo essas mina dançar Quero ficar louco vendo essas mina dançar Quero ficar louco vendo essas mina dançar Hoje a favela o Wizz é fato que amanhã de novo Fiz o nudo novo acelera o Camaro Cordão fino de ouro branco dentro da camisa O cheiro do Emílio exala no pano importado A tal Lacoste que o pai encomendou da gringa Passei no chacal e deixei o cabelo na régua Na volta pra casar um quadro mas nada constou O rompo do Camaro é melodia pra ela Deu mó levar puta calor em cima do capô Anoiteceu hoje tem baile vou beber morar Elas querem beber quatro garrafas acho que é pouco Quero ficar louco vendo essas mina dançar Hoje a favela o Wizz é fato que amanhã de novo Ela se pergunta quem é os menor problema Fica a interrogação melhor tu não saber Tá querendo curtir fica a vontade sem problema Mas saiba que amanhã é cada um no seu rolê É que ela se perguntou quem é esses menor problema Fica a interrogação melhor tu não saber Tá querendo curtir fica a vontade sem problema Mas saiba que amanhã é cada um no seu rolê Anoiteceu hoje tem baile vou beber morar Elas querem beber quatro garrafas acho que é pouco Quero ficar louco vendo essas mina dançar Hoje a favela o Wizz é fato que amanhã de novo Anoiteceu hoje tem baile vou beber morar Quero ficar louco vendo essas mina dançar Quero ficar louco vendo essas mina dançar Hoje a favela o Wizz é fato que amanhã de novo Tchau 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 Tchau